Música Todo esse tempo esperei Minha vida inteira eu te amei Fiz loucuras de amor por você Quantas noites sem dormir Chorando sem você aqui E você nem aí pra me ver Por que é que eu fui me apaixonar? O que deixei me entregar? Agora, amor, sacrifiquei o meu amor por você Fiz de tudo pra não te esquecer Mas não deu o seu amor Esqueça agora, tudo acabou Cumpri todas as promessas que eu fiz Noite e dia só pra te ver feliz Mas não deu o seu valor Esqueça agora, o jogo virou Eu não sei se ainda te quero Já acabou o tempo que espero Se são coisas do coração Hoje bem se que se arrependeu Que todo o seu amor agora é só meu É tarde Detonou minha paixão Minha paixão Sacrifiquei o meu amor por você Fiz de tudo pra não te esquecer Mas não deu o seu amor Esqueça agora, tudo acabou Cumpri todas as promessas que eu fiz Noite e dia só pra te ver feliz Mas você não deu o seu amor Esqueça agora, o jogo virou Sacrifiquei o meu amor por você Fiz de tudo pra não te esquecer Mas não deu o seu amor Esqueça agora, tudo acabou Cumpri todas as promessas que eu fiz Noite e dia só pra te ver feliz Mas você não deu o seu amor Esqueça agora, o jogo virou Esqueça agora, tudo acabou Oh, 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 oh